Vídeo mostra a guarda de sanatório conversando com o espírito. Funcionário contou ter visto uma idosa entrar no prédio. Nas imagens, porém, ele aparece conversando com ninguém. O fato aconteceu no sanatório Finochietto, em Buenos Aires, na Argentina, no dia 12 de novembro de 2022. Nas imagens, a porta do edifício é aberta. Na sequência, o funcionário se levanta com uma prancheta e colhe os dados de ninguém. Ele libera a passagem e logo depois, pega uma cadeira de rodas e oferece ao suposto fantasma.